Marou, barará, 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 barará Pega no violão Um copo, uma cerveja, um risquinho, um cigarro Eu vou mais aquivolver Vi minha ex beijando outro dentro do carro Não sei porquê me ligou com saudade, chorando, carente, chorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, esperando, confiei em mim, mas me cantei, ficou no que veio a casa Mais uma vez eu comei forte com o fio, mais uma vez o meu coração, meu peito, a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no leio da rua, me deixa aqui sofrido, eu não quero ajuda Eu fui dancente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que seria, ontem era a rua, vou dar sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pega no violão, um copo, uma cerveja e um cigarro Eu não planei, filhinhas, beijando por dentro do carro Não sei porquê, com saudade, chorando, carente, chorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém, esperando, confiei em mim, mas me cantei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu comei forte com o fio, mais uma vez o meu coração, meu peito, a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no leio da rua, me deixa aqui sofrido, eu não quero ajuda Eu fui dancente por acreditar, que ainda me amava e agora fala Que droga de amor é esse que seria, ontem era a rua, vou dar sua vida E hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pararara, 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 parara, 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 parara Obrigado e na sepandeira Beleza, beleza, depois dessa esfera, Léo e Neto